Fala galera, beleza? Mostrar pra vocês aqui a calibre 12 semi-automática da CBC Eu já tinha feito um vídeo sobre ela no canal, vou fazer um vídeo mais detalhado agora Como vocês estão vendo aqui, ela não é igual aquela sistema pump, né? Ela faz o sistema de remuniciamento sozinha Vou colocar umas munição aqui, dar um disparo ali naquela garrafa pra vocês conferirem Deixa eu só mostrar aqui de perto pra vocês verem o detalhe da arma Aqui nós temos o gatilho, ele é bem levinho, aqui nós temos a trava de segurança Aqui, ela dispara, destravou aqui, ela tá travada Vamos, a pista tá quente aqui, vou dar um disparo pra vocês conferirem Aquela garrafa, vou colocar aqui dois cartuchos esportivos Pode ir mais perto, pega bem pertinho aqui pro pessoal conferir, ó Vamos botar aqui por baixo Coloquei um cartucho Dois cartuchos Três cartuchos esportivos Pra você efetuar o disparo, primeiro a gente puxa aqui o ferrolho Pega aqui de perto Observe que eu vou jogar a munição na câmera Aqui ela tá pronta pra uso, certo? Vamos lá, pista quente Fista quente, atenção E aí, o que achou? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora em câmera lenta Eu vou filmar pra vocês em câmera lenta pra vocês conferirem como é o remuniciamento dela É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando que a gente tá aqui no clube de tiro Na cidade de Maracás, viu? O lugar autorizado e controlado pra esse tipo de teste Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no nosso canal Deixe seu like, compartilha com seus colegas Segue a gente também lá no nosso Instagram Arroba Casal CAC E até o próximo vídeo